E aí Clashers, Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, um recado rápido pra você porque você tem que pegar agora a sua premiação, é de graça no Brawl Stars, dá uma olhada Pera, pera, pera rapaziada, é o seguinte, um recado rápido pra vocês, amanhã finaliza o Carnival Bio de Brawl Stars, a primeira fase pra você poder se inscrever, tá? Tá aqui ó, você vai vir aqui nesse site que tá aqui embaixo na descrição, escolha sua modalidade, vai ali embaixo e vai escolher aí o Brawl Stars Tem que ficar ligado que até dia 13 só, dia 13 é o último qualificatório pra você poder conseguir ganhar a sua chance de ganhar os 3 mil reais de prize pool, tá bom? Entra aqui, se inscreve, tem que se inscrever até as 18 horas de amanhã galera, pra você poder participar, ó, dia 13 do 3 é o qualificatório final Se passar dia 20, tenha boa, dia 20 é a final, estaremos transmitindo ao vivar seu rebola e o joy e você pode ser o campeão, tá bom? Então espero vocês, não esqueça, amanhã até as 18 horas tem que inscrever seu time, hein, participa, quem sabe você não ganha Ó, o link tá aqui na descrição, tamo junto e agora bora pra dica! É isso aí rapaziada, recado rápido e urgente pra você, tá vendo esse vídeo, tem que ver agora e correr pra poder resgatar a sua premiação Muita gente acompanhou as finais mensais Latam e não conseguiu completar os mil pontos pra poder pegar o pin que eles estavam dando de presente Esse daqui, ó, vou mostrar pra vocês, ó, tô puxando aqui pra vocês darem uma olhada também Esse aqui é o pin que eles estavam dando, que é o pin do mundial, né, do qualificatório Mas nem todo mundo chegou aos mil pontos, teve problemas e tal E aí gente ficou com 900, outros com 800, outros na metade, perderam muitos pontos Então, essa é a chance que você esperava rapaziada Agora, tá rolando agora, as finais mensais da EMEA Ainda tá nas quartas de final, então corre agora, viu? Esse vídeo já corre pra lá pra poder pegar as pontuações da tempo de você pegar, ó Vou pegar ali, ó, mais pontuações, já não acumula mais a minha, já tô... Esse daqui dá ponto também, viu galera? Esse... esse clicar nesse botãozinho de uma pessoa, de um gostinho ali, dá 5 pontos, tá? E aí cada pergunta que você tem aqui, ó, quem vencerá a disputa? Já escolhi, ó, esse Kali Cada uma você vai ganhando também pontuação Tem perguntas aí também, respeito de quem foi o melhor É... pegadinhas, ah, qual time tem não sei o que no logo Eles tão fazendo várias Então tem muito ponto pra poder resgatar ainda, rapaziada E se você não conseguiu, ficou faltando 4, 5 Eu tinha terminado faltando 4 pontos pra poder pegar o pin Eu vim aqui, dei um clique ali e fiquei por uma Aí eu fui, votei em uma e ganhei Peguei as minhas mil, tá aqui, ó Consegui completar as mil, os mil pontos E completei GG Então, deu certíssimo, ó Tá nas quartas de final, já foram dois jogos nesse momento que eu tô gravando Tem mais um, dois, três, quatro, cinco jogos ainda Dá tempo, dá tempo de você correr lá agora E pegar a sua... o seu pin E também todos os outros prêmios, né? Porque é legal Você ganha aí pontos estelares Ganha, é... fichas Ganha moeda Então você vai ganhar bastante coisa aqui Acho que ajuda você Então corre! Última chance pra ganhar esse presente da Supercell Beleza? Recado rápido dado pra vocês Espero que vocês consigam pegar também E não vacilem, rapaziada Não esqueçam também Do... qualificatório do Brawl Que amanhã termina, rapaziada Não esqueça, hein Não perde a chance Ó, a live rolando lá, ó E aí vai passando os jogos E aí você vai votando, vai participando Vai ganhando pontos aí pra poder fechar, ó De novo, mais uma vez ali Eu posso dar os... os cliques no... No rostinho feliz ali E ganhar pontos também, tá bom? Então é isso, mano Recado rápido pra vocês Espero que todos vocês consigam E é isso Voltamos logo mais Com mais um vídeo pra você Aqui no canal Bruno Clash Tamo junto Falou É nóis Fui! E aí Tchau, tchau.